Quando a luz dos olhos meus Por Deus que a luz dos olhos meus Já não pode esperar Quero a luz dos olhos meus Na luz dos olhos teus Sem mais larar Pela luz dos olhos teus Eu acho o meu amor E só se pode achar Que a luz dos olhos meus Precisa se casar Pela luz dos olhos teus E a luz dos olhos teus Resolvem se encontrar Ai que bom que sou meu Deus Que frio que me dá o encontro desse olhar Mas a luz dos olhos meus Esses são olhos teus Só pra me provocar Sinto incendiar Sinto incendiar Meu amor, juro por Deus Que a luz dos olhos meus Já não pode esperar Quero a luz dos olhos meus Na luz dos olhos teus Sem mais larar Pela luz dos olhos teus Eu acho o meu amor E só se pode achar Que a luz dos olhos meus Precisa se casar Que a luz dos olhos meus Precisa se casar Que a luz dos olhos meus Precisa se casar 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 Precisa de casa, precisa de casa, precisa de casa, precisa de casa.